Agora, pessoal, recurso para a questão 27 do concurso PNPO, Conhecimentos Regionais, Geografia e História de Tocantins e Atualidades. A questão 27 fala sobre governadores que foram eleitos, eleitos, caçação, renúncia. Vou lhes dizer por que cabe recurso. São duas alternativas corretas. Letra C. Dois mandatos da prova que eu estou, tá? Dois mandatos de políticos do Estado foram interrompidos por renunciar. Correto. José Wilsequeira Campos, em 1998, renunciou quando assumiu o então vice-governador Raimundo Boi, Raimundo Monato Pires dos Santos. Em 2014, ele renunciou novamente. Quando assumiu, aliás, ele e o vice renunciaram, né? João Oliveira renunciou na quinta-feira, a Sequeira Campos na sexta-feira. E quem acabou assumindo, através da eleição indireta, foi o então deputado estadual, Sandoval Cardoso, que à época era presidente da Assembleia. Então, basta você fazer essa argumentação, pegar um link do G1 Tocantins, você entra, você pesquisa no Google, governadores, renúncia, caçação, Tocantins, que ele vai te dar o link dessa matéria e você pode anexar o link, se assim desejar. Acho até interessante. Obrigado, Sandoval.